Já nem me importa Quando cê sai eu sei que cê já volta Tanto que a gente já nem fecha a porta É claro que eu prefiro que você nem vá Me diz quanto é que custa pra você ficar Até porque meu coração cê já tem Todo espaço da minha mente cê ocupa bem Me diz o que é que custa pra você ficar Me diz o que é que custa pra você ficar Então deixa eu te dizer Já faz parte da minha rotina De eu te querer percorrer Cada traço das suas linhas, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Meu bem, eu não sei o que é que cê tem Meu bem, se tu chega eu quero ir mais além E o choque do teu beijo na minha pele Me tira do sério, me entrego cada vez mais E o choque esquenta o corpo inteiro Vejo só no seu reflexo aquilo que me satisfaz Eu pido quando cê fala que me ama Mais um pouco eu paro de drama E deixo minhas coisas na tua casa Deixo meu corpo na tua cama Então deixa eu te dizer Já faz parte da minha rotina De eu te querer percorrer Cada traço das suas linhas, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Oh, 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 oh Obrigado.